senhoras e senhores muito bem vindos a nossa aula número 13 de games e designers sou eu professor henrique mafi com vocês aqui para aprendermos mais um programa dessa vez nós vamos aprender o inkscape um programa de edição vetorial de imagens de edição e criação editorial vetorial então podemos aí usá lo para criar logotipo logomarcas cartão de visita panfleto enfim várias coisas espero que vocês estejam bem estejam e se cuidando se protegendo evitando aí sair ao máximo de casa aí nessa quarentena para que tudo possa voltar aí ao normal mais rápido possível e vocês nos reunirmos novamente nas aulas aí galera beleza muito bem então vamos ao programa vamos para o google vou mostrar para vocês o site para vocês poderem fazer o download do programa então lá no google vocês vão colocar ink escape é esse programinha que tem esse desenho aqui parece uma ponta de um pincel alguns falam que parece uma montanha é esse aqui ok é um programa livre galera de editoração então não paga nada pode ter ele no seu computador em casa no trabalho aonde vocês quiserem também ele é livre ele é gratuito ele se assemelha ao coreodraw galera ok então nós vamos nesse primeiro link aqui de cima para acessar o site estamos na versão 1.0 ok então vamos aqui tem algumas informações a então vamos ao download vocês vão clicar na barra do download pode ser na versão aqui ó corrente versão ou a versão mais atual ok nessa janelinha né ele vai para a nova janela aqui ó tem as outras versões né quiser dar uma olhada todas elas gratuitas então temos aqui ó para quem tem linux instalar no linux para quem tem windows instalar no windows para quem tem mac e para fazer o download é só escolher aí qual é o seu sistema operacional ok então clicou na janelinha no caso windows aqui que eu usando windows né ele nos dá duas opções 32 ou 64 quando você não sabe qual foi o sistema que foi instalado se foi 64 bits foi 32 na dúvida clique no 32 bits para fazer o download dele aí certo galera vou deixar o link também na descrição do vídeo para quem quiser aproveita aí também já dá o like no vídeo deixa o feedback lá nos comentários assistam também as outras aulas lá do analista do administrativo do parte né profissional administrativo tecnológico e vamos ter novidades também logo logo a turma do cad também vai ter um vídeo aí né então fiquem ligados aí se você não há eu não faço curso olha dá uma olhada aprende coisas novas sempre é bom conhecimento novo sempre é bom galera beleza clicou aí então na opção dos 32 bits ele vai fazer o download temos três aqui ó quatro na verdade né para fazer o download eu sugiro já o primeiro porque aí ele já vai fazer a execução do download beleza galera então vocês podem clicar aqui no primeiro ele vai fazer o download né o download vai começar tá então ele vai ficar aqui beleza e aquele esquema galera terminou de fazer o download clica nele para executar segue o passo a passo é parecido com o que fizemos no nosso primeiro vídeo do gimp naquele vídeo primeiro que a gente fez em aula lá a instalação é a mesma a galera então eu vou direto para o programa aqui para a gente poder aprender algumas coisinhas do nosso programa olha lá ele abriu bonitão ok ele então lembra galera do CorelDRAW tá então ele tem algumas ferramentas para os meus familiares familiares aí certo então como todo bom programa galera eu tenho aqui o menu na parte de cima eu tenho a barra de tarefas tem uma outra aqui do lado também ok nossas ferramentas a nossa esquerda e a caixa de cores aqui na parte de baixo galera beleza então isso aqui é como se fosse uma folha tá galera lembrando o scroll do mouse aqui ele vai subir ou descer a nossa área de trabalho né ele vai subir e descer aqui a barrinha de enrolagem então para mexer para o zoom vocês vão segurar o control e rolar o scroll do mouse para cima ou para baixo para poder aplicar o zoom lembrando que o zoom é aplicado aonde está o ponteiro do mouse ó ok então aqui no cantinho ó eu tenho a ferramenta ferramenta de zoom ok ela que aplica que volta então que vocês podem controlar o zoom por aqui ó beleza galera então na nossa esquerda aqui eu tenho o seletor ferramenta que faz seleção embaixo vocês vão ter o editor de nós para quando eu desenhar uma figura geométrica e editar o nó aqui nós temos o grupo com figuras geométricas então tem retângulo tem elipse polígono estrela para a gente poder fazer uma caixinha 3d para a gente fazer a caixa 3d e também a espiral parte de desenho para fazer algum desenho fazer uma uma imagem vetorial desenhada pode ser a mão pode ser com a mesa digital então depende do que você tiver aí né eu tô usando o mouse mesmo a gente tem aqui a bezer para fazer linhas e curvas mão livre para gente desenhar a mão livre a caneta caligráfica né para a gente poder desenhar aparecendo aquela caneta tinteiro né caneta bico de pena e a ferramenta de texto para a gente poder escrever fazer textos textos ou parágrafos né parágrafos ou textos e aqui embaixo a gente tem a ferramenta de usar o gradiente né fazer duas cores ferramenta de malha para fazer aquele quadriculado quando eu preciso de usar medidas ou algo parecido né conta gotas para a gente poder pegar cores de outros objetos de repente peguei uma imagem da internet quero pegar uma cor que não esteja aqui na caixinha de cor mas tem bastante cor aqui embaixo né eu uso conta gotas e o balde de tinta para fazer a colorização lembrando galera então aqui a gente tem a caixinha de cor embaixo tem uma barra de rolagem dela aqui que vocês podem segurar e ver ela tem bastante cor mesmo na parte de baixo aqui ó vendo só rolar aqui que vocês vão encontrar as cores ok galera vou falar um pouquinho das figuras geométricas básicas no próximo vídeo já vou ensinar vocês a fazerem aí um cartão de visitas né bonitão fazer um logotipo editar um logotipo fazer um cartão de visitas né que é uma coisa bem usada ainda né apesar do nosso cartão meio digital nós temos hoje em dia mas ainda tem né o cartãozinho de visitas ainda é muito utilizado no meio do design né no meio profissional ok o retângulo galera quando você clica segura e arrasta você pode desenhá-lo sem soltar né fazer o retângulo ou quadrado se você tiver a necessidade né para fazer o quadrado basta segurar aí né e soltar muito bem após desenhado vou voltar para ferramenta da seleção aqui ó eu posso arrastar ele né para direção que eu precisar ok e se eu voltar para ferramenta do retângulo ele vai ficar com alguns quadradinhos nas pontas aqui tá esses quadradinhos da ponta servem para redimensionar ele aumentar ou diminuir ok vocês podem mexer lá né para cima para baixo aí ele vai ficar curtinho aumentar diminuir ou pode também trabalhar aqui em cima na barra de propriedade para poder aumentar ou diminuir e aí pode ser pelos itens do lado aqui o menos e mais né que aí eu posso clicando para aumentar ou clicar aqui dentro e digitar um valor aí vamos colocar aí por exemplo 150 de largura dou enter e aqui também vou clicar um por 150 de altura e dar um enter aí fez um retângulo perfeito né ainda com a ferramenta do retângulo tem um x aqui no meio no centro dele ó se vocês segurarem o mouse ali ele vai poder ser movimentado se eu clicar um pouquinho para fora eu já corro o risco de fazer um outro então toma um cuidado aí ok galera agora aqui no cantinho ó tem uma ferramenta uma bolinha né no cantinho que serve para arredondar o canto ó eu posso mexer nele aqui né e dá o raio para arredondar o canto no meu retângulo tá então se eu arredondar aqui um pouquinho né tem a caixinha aqui que volta já o normal depois eu posso vir aqui eu quero voltar o canto para pontudo então clica aqui ou digita os valores beleza então aqui a gente consegue arredondar os cantos e o círculo galera deixou movimentar ele aqui deixar ele no cantinho de cá vamos para a ferramenta do círculo né ou elipse né fizer assim mais oval uma elipse né se eu deixar ele mais redondinho já é um círculo ok o círculo assim como retângulo a gente pode aumentar ou diminuir o seu tamanho o seu diâmetro né de acordo com a necessidade que vocês tiverem tá e essa bolinha que temos aqui no cantinho né serve para abrir ou fechar a gente pode brincar com ele aqui aqui vamos dizer assim posso fazer meia lua meio círculo e aqui em cima podemos mudar o modelo desse círculo aí vira a torta então aqui a gente pode controlar tá vendo nós temos aqui em cima na barra de propriedades onde a gente pode fazer a alteração aí de como será se é reto alterar para o arco e aqui abrir e fechar senhores então o círculo pode ser modificado a sua forma aqui de acordo com a necessidade de vocês aí eu vou deixar ele desse jeito lembrando quando eu quero movimentar eu volto para a ferramenta do mover aqui em cima ok vamos para nossa outra forma geométrica aqui temos polígono ou estrelas tá antes de desenhar ele dá uma olhada sempre nessa caixa aqui de cima aqui estão duas opções se eu quero desenhar desenhar figuras geométricas polígono pentágono hexágono triângulo ou só as estrelas né vamos no primeiro aqui vamos lá clico seguro e arrasto para desenhar o polígono e aqui eu posso escolher o tanto de canto que ele vai ter se são três se são quatro se são cinco se são seis sete oito nove e assim vai depende do objeto da figura geométrica que vocês pretendem desenhar ok e a estrela vamos mudar para estrela aqui vou desenhar uma outra do outro lado aqui eu tenho o número de cantos da estrela né o mínimo são três que também virou um triângulo bem óbvio né e aí aumentando quatro cinco seis sete oito nove dez onze tem o tanto de lados número de cantos que vocês querem colocar e aí galera nós temos a proporção do tamanho do raio da estrela né que pode ser também modificado por essas opções que nós temos aqui essas duas bolinhas aqui ó eu posso aumentar ou diminuir a direção que eu quero puxar mais para dentro mais para fora né puxar lá para o centro deixá-la magrinha gordinha então depende do que você quer e essa de fora aumenta o aumento ou diminui a ponta da estrela beleza então vocês podem mexer aí e ver como que funciona cada um ok a ferramenta do caixa 3d ela vai desenhar uma caixinha 3d ela tem aí ó a direção então eu tenho o ângulo o ângulo em y olha lá o quanto eu quero mais para dentro mais para fora e ela tem os seus controladores também ó eu posso mudar ela de direção tá bom né ó tem esse daqui vermelhinho temos esse outro controlador amarelo ok e o outro azul tá lá para cima tá bem lá em cima para a gente mexer aí ó tá vendo então é aqui galera a caixa 3d vai de acordo com o que vocês querem fazer no desenho tudo depende ó lá a gente pode puxar pelos cantos para redimensionar o tamanho para a esquerda para a direita então tudo vai da criatividade e da necessidade que vocês têm de precisão no trabalho de vocês aí ó ok da caixa 3d e a espiral vamos para ela aqui como o próprio nome diz né eu vou desenhar uma espiral nós temos aqui o número de voltas olha lá eu posso aumentar as suas voltas aí vai ficando maior óbvio né ou diminuir e aumentar a sua divergência ou diminuir também vai aumentar ou diminuir né a distância das espirais aqui e o raio interno também ó você pode aumentar ele vai diminuir as voltas então então a gente pode controlar também por esse controlador aqui ó né diminuir ou aumentar a volta né a gente pode aumentar para cá para cima ou para baixo então ele vai trabalhar nessa parte para a gente tá lembrando que ele não vai pegar cor ele é uma espiral ele é uma forma geométrica aberta não vai pegar a cor nela beleza galera então temos aqui as nossas figuras geométricas né deixa eu voltar aqui para essa ferramenta aqui ok aí nós temos elas aqui vamos deixa eu apagar os outros aqui galera vamos selecionar aqui selecionar a espiral também vamos deletar essa daqui e vou trabalhar só com o retângulo lembrando ó tem que passar o mouse em cima da figura para poder selecioná-la para não pode deixar nenhum cantinho para fora aqui ó beleza ok a cor então galera da parte interna pode ser mudada na parte de baixo do programa de vocês aqui ok então eu posso mudar a cor aqui do objeto fazer um novo aqui olha lá posso mudar aqui ou ligar a caixa de contorno galera muito bem galera vamos lá aqui é o seguinte ó então nós podemos selecionar o objeto ou todos né vários que vocês tiverem mais prático aqui em cima clicando na opção selecionar todos os objetos então ele vai selecionar todos os objetos para a gente além de clicar com o botão esquerdo para selecionar a cor que vocês precisam ou preenchimento da parte interna podemos ir com o botão direito do mouse em cima da cor desejada por exemplo vou pegar o azul escuro aqui no botão direito do mouse ele nos mostra duas opções ó preenchimento ou preenchimento ao contorno então vamos preencher a parte de dentro né então clicou com o botão direito do mouse ou em cima da cor ou o esquerdo né e para aplicar o preenchimento ao contorno mesma coisa clica com o botão direito do mouse vai lá aplicar ao contorno e ele vai aplicar no contorno do objeto aí então aqui embaixo ó nessa caixinha vai mostrar pra gente as cores que estão aplicadas ok aí qualquer figura geométrica que vocês desenharem meu círculo ficou totalmente fechado vamos fechar ele aqui então selecionou olha lá quero um círculo de outra cor botão direito do mouse preenchimento fiz lá uma estrela perceberam que ele pega a última formatação que vocês fizeram de figura geométrica né eu mexer na estrela aquela hora deixei ela com oito cantos né aberta então ele pega aquela formatação lá ok então a gente pode modificar na figura nova que a gente faz e com o botão direito do mouse eu escolho se eu vou preencher com cor dentro ou fora do objeto tá mesma coisa na caixa 3D tá olha lá o preenchimento interno ou preenchimento do contorno vamos mudar aqui também ok a gente pode fazer essa mudança e a espiral como eu falei é a única que não vamos poder mudar preenchimento interno vamos poder mudar apenas o contorno dessa ferramenta aí ok galera vamos lá deixa eu selecionar tudo aqui e deletar mostrar pra vocês aqui as ferramentas de lápis né de desenho então a Bezier eu clico num ponto clico no segundo ponto e posso segurar pra fazer curva ok ok e conforme a gente vai clicando se eu clicar sem segurar ele vai fazer linhas retas se eu clicar e segurar no outro ponto ela vai fazer curvas ok vou deletar ela aqui apertar o delete o lápis vai servir pra gente poder fazer a mão livre né então quem tiver uma boa precisão no mouse ou a mesa digitalizadora dá pra fazer desenhos através dela ok a caneta calígrafa ela vai fazer dessa maneira lá o desenho dela vai assemelhar-se bastante a uma caneta um bico de pena né vou colocar minhas iniciais aqui ela ficou bonitão né ok e a ferramenta de texto como a gente conhece vai servir pra escrever ou fazer o parágrafo né e aí eu vou colocando ali o parágrafo de texto né vou digitando vou dando espaço vou digitando então ali serve as duas maneiras os dois usos tudo depende de que tipo de trabalho você quer fazer galera ok então foi fazer desenho temos todo esse grupo aqui fazer uma figura geométrica combinar figuras geométricas temos todo este grupo aqui beleza galera próximo vídeo então nós vamos aprender a fazer um cartão de visitas então vamos trabalhar com essa área de trabalho vamos modificar ela um pouquinho vamos pegar alguns desenhos ou logotipos né logomarcas da internet vamos mexer nele certo vamos aprender gradiente vamos trabalhar um pouco mais tentar fazer um trabalho mais profissional dá para você divulgar depois ajudar aí você aprender e ganhar uma uma graninha com esse cartão de visitas aí beleza galera obrigado aí por acompanharem não esqueçam vamos deixar o link na descrição semana que vem tem mais até a próxima a próxima